Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, vou gravar mais um vídeo aqui para vocês, explicando mais uma vez como que eu asso bolo torta, tá? É dessa mesma forma que eu vou mostrar para vocês aqui. Meu forno já está ligado, gente, a 180 graus, ó. Meu forno está ligado aqui, deixa eu ver se foca aqui, ó, 180 graus, tá vendo? Está ligado embaixo e em cima. Eu coloquei, gente, aqui no 90. Enquanto eu estava preparando a massa, já deixei ele ligando, então já rodou aqui. Mas aí eu vou ligar, colocar aqui no 90 de novo, porque agora eu vou colocar a minha massa aqui. A grade, gente, eu uso aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro para vocês, ó. Tá vendo que tem essa divisão, ó? Essa aqui é a última, aí tem essa outra parte aqui, ó, e tem essa outra parte. São três degraus que ele tem aqui que a gente pode colocar a grade. Eu, gente, só asso bolo torta aqui embaixo, no último, tá bom? Então eu vou colocar aqui a minha massa, estou fazendo uma massa chifron de bolo, ela já está pronta, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui está a minha massa, ela já está pronta. Vou levar lá para o forno e depois eu vou trazer esse bolo aqui para vocês verem como que assou. Gente, muito importante vocês não abrirem o forno, tá bom? A partir desse momento aqui, não vai abrir o forno. Você só vai abrir o forno quando você ver que a massa do bolo, ou da torta, ou o pão... Ah, pão também, gente, eu faço assim. Cresceu. Quando você ver, quando você olhar aqui, ó, que aqui dá para a gente ver. Quando você olhar e você ver que a massa cresceu e que ela está morena, aí você pode vir aqui e abrir o forno e ver, fazer o teste do palito. Você vai colocar o palito dentro do bolo, ou na massa, ou no pão. Aí você vai ver se vai sair limpinho. Se sair limpinho, está pronto, está ótimo. Se tiver ainda meio molhado, meio sujo, você volta novamente e deixa terminar de assar. Gente, o importante do bolo dar certo, porque tem muita gente que fala que não gostou do forno, que o forno não presta, que o bolo fica cru, que não dá certo. É isso, gente. Você não pode ficar abrindo o seu forno toda hora. Você colocou aqui, esse bolo aqui, o tempo estimado dele é de 40 a 45 minutos aqui no forno. Então, se você consegue fazer as suas receitas cronometrando no horário, na hora ali, você vai lá, colocou aqui e você conta. Eu não faço assim, gente. Eu fico aqui de olho, né? Porque a gente tem que ficar de olho aqui. Eu fico de olho quando eu vejo que está moreninho, que cresceu, eu faço o teste. Se não tiver bom, eu volto novamente e fico de olho. Mas se você tiver dúvida, coloca aí no seu despertador para despertar. Coloca 30 minutos. Depois de 30 minutos que tiver o bolo aqui dentro, você pode já abrir o forno e ver se está bom. Tá bom? Então, eu vou esperar ele assar aqui e depois eu volto com vocês. Ó, gente, eu vou abrir aqui porque o bolo, ele já está moreno, tá vendo? Ó, mas eu estou vendo que ele não está bom, ó, tá vendo? Vou fazer o teste aqui do palito para vocês verem, mas ele não está bom não, gente, porque eu vi que mexeu aqui, deixa eu ver. Nossa, ó, está limpinho, só que, deixa eu ver aqui. Ó, saiu um pouquinho melado, tá vendo? Então, eu vou deixar ele mais um pouquinho lá. Bom, gente, agora eu vou abrir novamente e eu acredito que esteja bom. Ó, isso aqui é uma massa chifron, vou fazer o teste aqui, ó, ó, limpinho, tá vendo? Então, gente, este aqui é o segredo, você não ficar abrindo o forno toda hora, tá bom? Porque se abrir o forno toda hora, ele vai solar, vai cozinhar por dentro, vai cozinhar por fora, né? Vai ficar moreninho e por dentro vai ficar cru. Então, este aqui é o segredo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilha, deixa o seu like, tá bom? Faça o teste aí e depois vocês vêm aqui nos comentários e me falarem se deu certinho, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, gente!